Há que... Há que... Há que... Há que... Há que... Há que... Pois거 do話... O que eu quero ver... Há que... Há que... Te dá de falar... Ei... Vamos lá, vamos ver agora. Vamos lá, vamos ver agora. Vamos lá, vamos ver agora. Vamos lá, vamos ver. Vamos lá. 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 Vamos lá.